Os mascarados são um espetáculo à parte e entram para animar a festa. São pessoas que se escondem o máximo possível para não serem identificados. As crianças também se fantasiam. O Vanderlei veio de São Paulo e trouxe o filho de 9 anos. O menino já até entrou no clima. Os tios dele mandavam foto, mandavam alguma filmagem para ele e ele pediu para vir conhecer. Aí já chegou aqui, já viu o primo dele já de mascarado, já quis pôr a máscara também para sair de mascarado. Até que os cavaleiros entram em campo e em um teatro a céu aberto vão contando uma história milenar. A encenação das cavalhadas é feita em três dias e traz a história de uma guerra que aconteceu no século VIII, Ainda na Idade Média, entre os mouros, que são os cavaleiros vermelhos, eles entram no campo de batalha pelo lado nascente. E os cristãos, que são os cavaleiros representados pela cor azul e entram pelo lado poente. O duelo é pela fé, onde um tenta dizer ao outro aquilo que acredita. E no final, quem ganha são os cristãos. Nós cristãos já somos as pessoas que temos Deus no coração. E os mouros, pessoas que não acreditam que Deus existe. E aí a gente vai, eu como rei cristão, proponho ao rei Moro que aceita Deus como único e verdadeiro. Ele não aceita, então eu proponho para ele, vamos ao campo da batalha pelejar. A lei do vencedor será firme e valiosa. A do vencido, falsa, infame e mentirosa. Aí no final, quem ganha? Quem ganha é os cristãos, porque Deus é mais forte do que tudo. O Adail é o rei dos cavaleiros cristãos. Ele participa há 36 anos. Esse é um prazer não só meu, como de toda a minha família e todo o povo pirinopolino. Então é um orgulho eu representar a figura do rei cristão durante esse tempo que eu estou. Do outro lado, o Jorge, com a mesma paixão. Há 18 anos ele entra em campo para representar os mouros. Para mim é uma emoção muito grande, é o que eu gosto de fazer, né? Aí passo o ano inteiro esperando para chegar a época da festa do divino, né? Para poder participar. Eu acho lindo, maravilhoso. É uma festa que merece bastante respeito.